Já vos aconteceu à noite quererem ligar o cabo, mas não é bem desse lado e têm que virar do outro? E depois chegam ao telefone e também estão ali a fazer força, a ver se é assim, mas afinal não, é ao contrário. E depois o cabo é curto e depois não dá para ficar tanto como vocês queriam. Ou então fica todo enrolado sobre si próprio. Pois, a mim já aconteceu e há uma solução. Olá, eu sou o Tiago, e eu também. E este é o melhor cabo USB que eu já testei. Obrigado e até o próximo vídeo. High five! Olá, eu sou o Tiago, e sinceramente nunca pensei em vir a fazer um vídeo só sobre um cabo. Se calhar vocês acham que eu estou a brincar e que vou falar mais qualquer coisa, que vou tirar o chapéu e vai sair daqui um coelho e que vou falar sobre coelhos. Eu não vou falar sobre coelhos, é mesmo o cabo. Vou aqui arranjar. Mas falando a sério, eu quando recebi este cabo pensei, ok, é muito interessante, já andava atrás dele há algum tempo, e tem várias vantagens que quero partilhar convosco. E na altura pensei em pô-lo num vídeo de acessórios e dizer que era o melhor cabo que eu já testei. O que é verdade. Mas acho que isso não ia ser suficiente para explicar todas as vantagens dele. E vou-vos dizer, desde que eu comecei a usar, que tem resolvido muitos problemas do meu dia-a-dia. Posso até confessar-vos que usava o Nexus 5 antes, e por causa do cabo que eu usava para carregar, o cabo derreteu lá dentro e fiquei sem o telemóvel. Um Nexus 5 custou, que é um telefone caro. E portanto, por causa de um cabo, fiquei sem um telefone. Mas não é só isso. O cabo tem importância noutros aspectos, que eu vos vou falar hoje. E achei que se falasse só no vídeo dos acessórios e dissesse que este era o melhor cabo, vocês iam pensar, ah, Tiago, mas porquê que eu vou comprar um cabo novo, mais caro, e se já tenho aquele na caixa que funciona perfeitamente. Pronto, então o vídeo ia perder-se e não se ia aproveitar as vantagens deste cabo. E então era isso que eu vos queria falar hoje. Porque honestamente acho que não é só falar das coisas que estão mais na moda, mas também falar-vos daquilo que eu uso no meu dia-a-dia e que se calhar é menos conhecido, mas que eu acredito que pode dar jeito e que vos pode ajudar a vocês. E neste caso são 5 grandes vantagens. A primeira, que é para mim talvez a maior, é o facto de ser 100% reversível. O que é que isto quer dizer? Vocês lembram-se que no USB-C e até no iPhone pode-se ligar o cabo de qualquer forma. No micro USB, que é a maioria dos telefones, isso não acontece. Com este cabo isso passa a acontecer. Ou seja, vocês podem ligar isto de qualquer forma ao telefone ou ao tablet ou ao computador, etc. O cabo vai sempre encaixar. Não só nesta ponta do telefone ou do dispositivo, como também na outra ponta onde liga ao carregador ou ao computador. Também é reversível. Isto é muito, muito prático. É finalmente ligar sem pensar. E depois de me habituar a isto, já não quero outra coisa. Porque antes até se calhar estava cansado à noite e fazia força e não dava. E depois começava a estragar. Pronto. E vocês podem dizer-me, ah, mas o USB-C já resolve isso. É verdade. Mas até o USB-C chegar, esta é uma solução e que dá para muitos outros dispositivos. Porque, embora muitos telefones já comecem a ter USB-C, continua a faltar, por exemplo, os fones que eu uso sem fios, o rádio sem fios, o carregador do relógio, o tablet, a câmera fotográfica, etc. Há montes, até colunas sem fios. Portanto, há imensos dispositivos que usam ainda micro USB e com um cabo, não precisam comprar mais do que um, ou se calhar assim, mas com um cabo resolvem todos esses problemas e é muito, muito prático. E sim, acredito que nos outros vá chegar USB-C, mas não há de ser para já. E então com isto, já estão com um cheirinho do futuro. A segunda grande vantagem, que dá jeito principalmente para quem usa power banks e gosta de usar o telefone enquanto está a carregar, é o comprimento. Este cabo é muito comprido, tem 6 pés. Ok, então tem um... Não, estou a brincar, ele é mesmo comprido, são 2 metros e normalmente um cabo tem 1 metro, 1 metro e pouco e este 2 metros eu reparei que me dá para imenso. Por exemplo, aqui no quarto eu consigo estar com o carregador no centro e está o cabo que me dá para chegar a qualquer outra ponta e estou sempre com o telefone e é muito, muito conveniente. E vocês podem pensar, ok, mas ele é comprido, então vai se enrolar todo. Não é verdade, tem um efeito de um material que não se enrola ou permite que não fique todo preso nele próprio e isso é muito fácil, porque tiramos da mochila ou de onde for e ele simplesmente está sempre pronto a usar, nunca se enrola. É muito, muito bom. E não só não se enrola, como é também um material muito resistente. Como eu vos disse, já fiquei sem um telefone por causa da qualidade do cabo. Este aqui nas pontas é robusto, não creio que se vá partir. Há muitos que aqui na borda começam a ficar mais frágeis nas pontas ou pé da ligação. Esse não parece vir a acontecer isso. Mesmo aqui no meio, ele é muito, muito robusto e acho que esse é uma grande vantagem. Um ponto importante é os cabos USB-C, que há alguns que não são oficiais ou não é não chamaram de oficiais, mas é que não estão bem adaptados para estar ligados a qualquer telefone e já aconteceu haver casos de telefones que avariam porque levam demasiada corrente. Neste cabo isto não há de acontecer e esse é um sério problema dos cabos USB-C e é também por isso que eu prefiro falar nestes cabos agora e depois falar mais tarde sobre o problema dos cabos USB-C. Aqui, isso não vai acontecer, podem usar isto com o vosso carregador e usar em qualquer telefone ou o que for que não vão ter nenhum problema. E depois, não é assim tão caro e vai durar vários anos, portanto é um investimento que vale na minha opinião, vale mesmo a pena eu uso todos os dias, uso mais do que uma vez por dia para vários dispositivos porque é mesmo muito, muito prático. E isso é sério e reforço mesmo para quem usa uma powerbank diariamente dá imenso jeito de ter um cabo que é resistente que não se vai estragar que dá para ligar de qualquer forma que não se enrola só por si próprio o que é comprido e dá para usar enquanto o telefone carrega é mesmo muito, muito prático. E vou deixar o link na descrição para poderem ver o preço e se quiserem comprar acho que vale mesmo a pena. Mas já agora gostava de saber qual foi a vossa experiência já tiveram algum destes problemas que eu referi de ficar sem o cabo ou dele sem enrolar ou de ser pouco comprido o que for gostava mesmo de saber a vossa opinião nos comentários e já agora digam-me também se acham que vale a pena pagar por um cabo ou se usam simplesmente o que vem na caixa gostava mesmo de saber o que é que vocês acham. E por falar nisso brevemente vamos ver o vídeo de como poupar bateria que está tudo relacionado com o cabo que carrega o telefone e acho mesmo que vão gostar desse vídeo por isso subscrevam-me para não o perderem e assim ficar disponível. E pronto por hoje é tudo obrigado e até o próximo vídeo.